O diretor executivo Paulo Brax está em busca de um volante experiente com boa saída de bola para o Vasco, com vários jogadores sendo oferecidos todos os dias. O gigante então entende que achou o jogador ideal. Trata-se do volante Denilson do Internacional. O interesse veio após o Internacional divulgar que aceita trocar o volante por outro jogador que interessa ao Colorado. Antes o Colorado só aceitava a venda. O Internacional tomou a decisão sobre o caso de Denilson e acabou aceitando trocar o jogador já nesta janela de transferências. A diretoria do clube gaúcho colocou ele à venda, tendo em vista que não há clima por sua permanência na capital gaúcha, onde sua relação com a torcida já está bastante desgastada pelos últimos anos. Com isso, o time foi ao mercado em busca de um comprador, mas a idade elevada e os valores pedidos não vinham ajudando nesta transação. Por isso houve uma grande mudança nas exigências coloradas. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Wagner Martins, o Inter agora teria aceitado fazer uma troca por Denilson, já que ficaria difícil realizar uma venda. Agora os times que estavam interessados podem rever suas estratégias para tentar convencer o Colorado de um negócio. Entre os interessados, o Vasco e o Atlético Mineiro são os mais interessados pela contratação. O meio-campista Denilson está em alta nesta temporada. O volante encerrou mais uma temporada vestindo a camisa do Internacional, mantendo seu bom nível de atuações e viu seus números na temporada crescer, ajudando o atleta a chegar a novos recordes na carreira. O camisa 8 atuou em 54 partidas na temporada, marcou 10 gols e deu 5 assistências. Com 6 gols marcados no Brasileirão dessa temporada, Edenilson tornou-se o volante que mais marcou gols na era dos pontos corridos, ao lado de Elias, com 33 bolas nas redes adversárias. No geral, foi um dos artilheiros do elenco no ano, ao lado de Alexandre Alemão, com 10 gols marcados, e o que esteve o maior número de minutos em campo da equipe, 4.053. O Vasco apenas fez uma consulta e estuda uma troca ou até mesmo oferecer dinheiro no negócio. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.